Uma loja especializada em áudio e vídeo, você vai encontrar aqui as melhores marcas do mundo, certo Júnior? Tá procurando o que? Televisor, High Definition aqui, o Alta Definição, Home Tearer, pra você ter uma ideia, o projeto do Home Tearer, quanto custa Júnior? Gratuito. É grátis? Gratuito. Aí você vai comprar o Home Tearer, que você vai escolher com eles aqui, são as melhores marcas do mundo. E se você já tem Home Tearer e tá precisando do DVD, eles tem o da Sanyo aqui, certo? Tá com promoção nesse DVD da Sanyo, região 1, região 4, Dove Digital, DTS, saída ótica digital, Super VHS, vídeo componente, DVD completo. E o importante, um ano de garantia da Sanyo do Brasil. Então, garantia, Marual, em português, garantia no Brasil, controle remoto. Completo, completo. 110 de 220? 110 de 220. E o precinho? 4,99, você pode pagar isso em duas vezes iguais no cheque. Dois chequinhos, 4,99, divide por dois, ato mais 30 dias. Exatamente. Quem tem cartão? Quem tem cartão, ato mais 30 dias direto. Tá paga no cartão também, tudo facilitado pra você comprar aqui na loja. Shoppings Iguatemi, Ibirapuera e Higienópolis. O telefone pra informação é isso aqui. O telefone pra informação é 3031 1127. Repita, repita. 3031 1127. Fica correndo que tá acabando o dever. Sturitu.